Bom dia! Hoje são 23 de julho de 2023, domingo, Brasília, Distrito Federal Brasil. Estou aqui pela manhã, domingo, são agora precisamente 9 horas da manhã. Vou aqui fazer mais um passeio mostrando algumas quadras aqui do Guaradois, onde moro, aqui a região por onde ando. E vou aqui mostrar essas imagens a vocês aí. E vocês terão o prazer de, ao mesmo tempo, conhecerem mais um pouco de Brasília. E também aí vocês vão ouvir os comentários de pessoas que frequentam minha página no YouTube. Estou aqui, ó, no mesmo ponto, olha aí, ó, no mesmo ponto em que estive ontem, ó. Eu caminhei, eu fiz uma volta de bicicleta ontem, pra lá, ó, pra ali, ó, pra lá. Agora eu vou fazer pra lá, ó. Vocês conhecerem aí, ó, mais um pedaço aí, viu, Everaldo? Mais um pedaço aí, ó, lá, de Brasília. Entendeu, gente? Então vamos aí, e mais um pedido aqui, ó. Estou aqui com a minha bicicletinha, olha aqui a minha bicicleta, aí, ó, linda, aí. Passear agora aqui, ó, olha aí que maravilha. Queria pedir um favor a vocês aí, ó. Escrevam aí na minha página, escrevam. Que vou trazer aqui, ó, vou ler seus comentários. Então escreva. Escreva aí pra você ficar famoso aqui no YouTube, ó. Vou ler seus comentários aqui, entendeu? Então vamos lá, gente, vamos lá, vamos lá. Mais um passeio aí, ó, vamos lá. Hoje é domingo, hoje é pouco movimento aqui na quadra, tá? O pessoal se concentra mais no parque lá da cidade. Então veja aí, vamos aí. Vamos fazer mais um passeio de bicicleta. E aí vamos, vou ler aí os comentários. Vamos lá, vamos ler os comentários aí. Muito bem. Vamos lá. Tudo certinho aqui. Tudo maravilha. Vamos lá. Vamos aí ao passeio. Pegar aqui a bicicleta, ó. E vamos caminhar. Vou pegar ali a calçada. Vou pegar ali a calçada logo. Deixa o carro passar aí. Aqui existe faixa de pedestres. Só que eu não gosto de atrapalhar carro, não. Deixa o carro passar aí, ó, sem atrapalhar. Agora eu vou. Tranquilo aqui, ó. Aqui em Brasília o pessoal respeita. Faixa de pedestres, viu? Se você ficar aqui na faixa, aqui é a faixa, ó. Aqui é a faixa. Os carros param, viu? Só que eu não gosto de parar carro aí. Então vamos lá. Hoje, domingo, 23 de julho de 2023, aqui no Guará 2. Região onde eu moro. Vou aqui agora filmar aí. E vou começar a ler os comentários aí. Então escreva, escreva sempre aí que vou ler aqui, ó. Vamos lá. Conhecendo mais um pouquinho aí, ó, da cidade. Aqui é grande, hein? Aqui é grande. Guará 2, vamos lá. E aí, Pedro? Bicicleta é bom demais, cara. Valeu. Vamos agora aos comentários. Hoje, domingo, dia 23 de julho de 2023, fiz o vídeo com o título A ideia de Deus e o homem inteligente. Vários comentários aqui. Vamos lá. Vamos lá. O Roberto I. Santos escreve assim. O Allan Kardec viveu no século XIX. Um homem com pensamentos atrasados e primitivos. Um ótimo domingo para você, Eustáquio. Vamos lá, gente. O Luiz V.C. escreve assim. Muito bem. Vamos lá. O Verucati escreve assim. Eu também sou médium. Tenho 1,70m de altura. Vamos lá, gente. O José Milton Santos escreve assim. Olá, meu amigo Eustáquio. Olá, meu amigo Eustáquio. Aqui em Uberaba, havia o espiritista Chico Xavier. E ele escrevia sobre os entes queridos e acertava muito. O que me diz sobre isso? Pergunta aí o José Milton. O Plauto Leal, que foi cristão fervoroso, morador de Crato, no Ceará, respondeu assim ao José Milton. O padre Quevedo se dedicou ao estudo da parapsicologia. Ele explicava com muita propriedade esses fenômenos, que muita gente acredita ser sobrenatural, mas que não tem nada de sobrenatural. E eu também aproveitei a oportunidade e escrevi também para o José Milton. Eu escrevi assim. José, não acredite no disse-me-disse em relação a Chico Xavier. A técnica dos médiums é lançar várias afirmações. E o que acontece? Algumas afirmações se encaixam, outras não. Quando não se encaixam, ninguém duvida do médium. E quando encaixam, os fiéis dizem que foi o espírito. Tudo imaginação. A Netflix está lotada de documentários com médiums. É para você rir muito. Os espíritos, entre aspas, nada sabem. Dizem apenas que estão no lugar de paz, na luz. E os abestados acreditam. E um senhor, que trabalhou com Chico Xavier, afirmou que pessoas que trabalhavam com ele pegavam dados de outras pessoas para acontecerem os acertos. Mesmo assim, Chico Xavier foi uma pessoa boa. Vamos lá, gente. Mais um comentário aqui de Francalino Filho, no vídeo de hoje. No vídeo de hoje. O Francalino Filho reside em Pentecoste, no Ceará, perto de Sobral. Então, ele escreveu assim. Caro professor, bem claro e bem explicado toda a sua fala. Entretanto, conseguimos entender que o Allan Kardec foi um médium espírita tão safado e descarado em tudo o que ele escrevia. Como era bizarro e revoltante. Ameaçava a quem rejeitava e não obedecia aos ensinamentos de um ser imaginário. Contudo, observamos que em tudo em que ele escrevia, estava sempre presente ódio e maldade, colocando medo a todos que liam e acreditavam em seus livros. A minha opinião é que o Allan Kardec era tão idiota e ingênuo que precisava de tratamento psiquiátrico com urgência. E, finalmente, coitados de todos aqueles que se tornaram seus seguidores, sendo controlados por ele. E muito obrigado e um ótimo domingo a todos. Eis aí o recado de Francalino Filho, que foi cristão fervoroso e hoje é um ateu convicto. Muito bem, gente, vamos então aí, vamos então aí. O Antônio Faustino escreve assim, Bom dia, professor Eustáquio Presley. Nonato, irmão do professor. Gente boa demais, professor. Ele aí se refere ao meu irmão Nonato, que aparece aí no início do vídeo, sem camisa, falando aí o que ele acha sobre pastores evangélicos e espíritas. O Nonato era uma figura maravilhosa. O Nonato era um ser humano que não devia morrer. Muito engraçado, muito engraçado. O Nonato, infelizmente, faleceu no início deste ano. Então, aí, vamos lá. Um abraço aí para o Antônio Faustino. Muito bem, gente. Então, vamos aqui. O canal Nihilista Cético escreve assim, Deus não dá nada a ninguém. Se dependesse de Deus, apenas a lagarta comeria soja. Escreve aí o canal Nihilista Cético. Vamos então aí, gente. Vamos então. Vamos para cá. O Evanildo Ferreira da Silva escreve assim, Professor, se um zumbi do The Walking Dead de Mateus aparecer a ti como apareceu a muitos, então o Senhor acreditará que Jesus morreu na cruz para te salvar? Ele pergunta. Aí ele diz, O Evanildo Ferreira aí, ó. Ele diz aí, ó. O Samson e o Ferdinando são dois espíritos aí, né? Que passaram informações erradas para o Allan Kardec. Já mostrei isso aí, né? O Samson e o Ferdinando, né? Porque em cada página do livro de Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz ali em cada capítulo, também ele traz instruções dos espíritos, informações passadas ao Kardec pelos espíritas. Já vimos aí alguns, né? Os espíritos, entre aspas, Samson, o Ferdinando, o Laderlare, é, isso, Laderlare e o Espirito também o... Ladercore, melhor dizendo. Ladercore, Samson, Ferdinando e Ladercore. Então ele se refere aí nessa brincadeira, o Evanildo. Então vamos pra frente, gente. Vamos lá. O grande Plauto Leal, brincando, ele diz assim, no dia que eu ver um médium incorporando o espírito de Albert Einstein e realizar alguns cálculos complexos de física, aí pode ser que eu comece a acreditar no Espiritismo. o Plauto Leal aí brincando, não é? Porque os espíritos que aparecem não sabem de nada, gente. Dizem apenas que estão num lugar tranquilo e num lugar de luz. Isso aí para tranquilizar o abestado que está acreditando. Então vamos lá, gente. A Edilina Vieira, que mora em Trairi, no Ceará, escreve assim, excelente vídeo. Muito obrigado, Edilina. Vamos pra frente, gente. Vamos aqui procurando mais comentários. Então comente sempre aí em meu vídeo, comente sempre. Pode comentar aí que seu comentário será bem recebido aqui e vamos colocá-lo em destaque. Certinho? Então comente bastante aí, comente. Vamos lá. O José Francisco da Silva diz assim, Kardec diz que Deus é poderoso, mas precisa do reconhecimento humano? O que significa o ser humano perto do universo? Nada. Um ser frágil e limitado como o ser humano não causa mal a nada além da Terra. Diz aí o José Francisco. Muito bem. Começando aqui de novo. Vamos lá. Vamos lá. Mais comentários aqui, gente. Vamos lá. Vamos lá. aqui o Antônio Faustino escreve de novo. Ele diz assim, é professor, eu não sou obrigado a aceitar uma ideia de Deus inteligente. Pode ser inteligente para ele, para o Kardec, mas para mim não é uai. porque uma inteligência de Deus falando que eu tenho que vender tudo o que eu tenho e dar aos pobres para seguir ele, para seguir ele. Então, para mim, não aceita essa proposta dele aí, não. Não é inteligência. Uai. Tudo o que eu tenho dá para os pobres e eu vou ficar pobre também. E é isso aí o Antônio o Antônio Faustino. Muito bem. São esses aí os principais comentários até agora no vídeo de hoje. A ideia de Deus e o homem inteligente, o vídeo. Vamos pegar aqui mais comentários em outros vídeos. E é isso aí, gente. Vamos escrever. Vamos escrever que seu comentário sairá aqui. Vou abrir aqui o meu vídeo A Bíblia e os Três Anjinhos. A Bíblia e os Três Anjinhos. Esse vídeo aí eu o fiz há duas semanas. E vamos aqui pegar os comentários. Vamos lá. Aquele cara diz assim O seu canal também foi um dos primeiros que conheci sobre ateísmo por volta de 2013 e 2014. Sou muito grato por me ajudar a abrir meus olhos sobre as falácias das igrejas e mitologia cristã. Escreve aí o Aquele Cara. Vamos lá, gente. Mais comentários aqui. Escrevam, escrevam. O Tadeu Pedro Fernandes Leite escreve assim Boa tarde Boa tarde, caro professor Eustáquio. Gostei da ideia. Vamos divulgar mais obras e ações de anjinhos celestiais. Só que quem divulga e narra as obras e historinhas são anjinhos de carne, sangue e osso como um anjinho Presley de Sobral. Isso é fato. Pura realidade. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos lá. Mais comentários aqui. Vamos lá. O Roberto Santos comenta assim A realidade massacra as crendices. Infelizmente a vida é dura e temos que encará-la de frente sem rodeios. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O Everaldo que mora em uma fazenda ele é discípulo do guru indiano Osho. O Everaldo escreve assim Teve um papa não me lembro o nome que quando chegou nos campos de concentrações perguntou aonde estava Deus? Sim o papa que foi lá aos campos de concentração em Biquernal e Treblinka o papa que fez a pergunta ele foi o José José o José o papa Bento XVI o José agora esqueci José Raising é José Raising é o papa que morreu recentemente foi papa antes do Francisco ele foi aos campos de concentração e ali diante daquele sofrimento aquelas lembranças sofrimento do povo de Deus o povo judeu o Deus da Bíblia criado pelos judeus pelos hebreus depois judeus então o papa José Raising realmente fez a pergunta onde estava Deus durante esse sofrimento desse povo ele fez essa pergunta e isso aí abalou os alicerces muito bem então Everaldo fez a pergunta e aqui ele responde ele ou melhor ele traz aqui uma passagem também do guru Osho o Osho escreveu assim os sacerdotes não podem dizer o que acontecerá no futuro pelo simples motivo de que um sacerdote vive do passado ele vive da Bíblia todo o seu mundo está no passado ele é um adorador dos mortos escreveu aí Osho muito bem vamos para frente gente vamos para frente vamos aqui vamos aqui mais comentários procurando aqui o francalino filho volta a escrever assim quantas crueldades com os povos na segunda grande guerra mundial todos estes presos precisavam neste momento de Deus e anjos mas infelizmente não apareceu nenhum para livrá-los de todo sofrimento só pura ilusão mesmo que há um Deus só pura ilusão vamos lá mais comentários aqui ainda no vídeo a Bíblia e os três anjinhos vamos procurando por aqui aqui apareceu mais um o grande Plauto Leal quem mais escreve aqui é o Plauto Leal o Henrique Agostinho Silvério Edson Martins os três aí então vamos lá o Plauto Leal escreve assim os judeus acreditam no Deus Javé mas foram esquecidos por esse Deus nos campos de concentração aguardam ainda um Messias que nunca virá e os cristãos acreditam que Jesus seja esse tal Messias um salvador que não libertou nem o seu povo porque Jesus morreu e os judeus continuaram sob o julgo dos romanos isso mostra a carência do ser humano em acreditar em divindades ainda que todas as evidências mostrem que não existe isso aí parabéns aí ao Plauto Leal eis aí a pura verdade não é essa vinda de Jesus Jesus nunca foi o Cristo essa vinda de Jesus era para aquele tempo quando a Palestina estava sob o domínio dos romanos então eles esperavam ali aguardavam o aparecimento de um judeu que ia derrotar os romanos ia trazer a liberdade para a Palestina e apareceram vários judeus dizendo ser o Cristo Messias só que todos eles foram presos torturados e mortos inclusive o Jesus das das lendas nos quatro evangelhos então a volta de Jesus era para aquela época há dois mil anos na Palestina muito bem aí o que diz o Plauto Leal vou agora abrir aqui gente procurando mais e mais comentários eu estou hoje com mais de cinco mil vídeos no youtube estou com mais de cinco mil vídeos no youtube sei que eu sei que são poucos vídeos cinco mil isso aí não é nada não é então mas você vê né cinco mil então imagine aí quantos comentários aí milhares de comentários aqui vou fazer vídeos aqui né para colocar esses comentários entendeu são vários e vários e vários vou abrir aqui mais um vídeo a bíblia e a maldade de Nabucodonosor fiz esse vídeo há três semanas então vou abri-lo abri-lo-ei agora muito bem aqui está então vamos aqui em busca de comentários por favor escreva aí seu comentário será lido aqui certinho gente então muito bem nesse vídeo aí que eu fiz o daniel francisco escreve assim que aula maravilhosa belíssimo trabalho prestado à sociedade muito obrigado daniel muito obrigado vamos pra frente gente vamos pra frente o tadeu pedro fernandes leite volta a escrever ele diz assim caro professor eu estou aqui excelente aula de história religiosa grato obrigado meu amigo obrigado vamos lá gente vamos lá procurando aqui volta a escrever francalino filho que maravilha ele escreve assim oi professor eu estou aqui o presley muito bem a sua fala ao afirmar com absoluta seriedade que tudo isto dito pelo pastor Cláudio Duarte é lendas erros ingenuidades e maldades que estão cheio no livro da bíblia nota 10 para você professor e muito obrigado por nos incentivarmos e nos encorajamos a lermos mais a bíblia muita saúde paz e sabedoria para todos é isso aí francalino vamos pra frente procurando aqui mais comentários vamos aqui vamos aqui mais comentários vamos aqui o Edson Martins que mora em Rio Grande da Serra no estado de São Paulo escreve assim mais um belíssimo vídeo Eustáquio livros evangélicos são muito engraçados é tão fácil enganar os cristãos que o pastor Cláudio Duarte faz isso até rindo diz aí o Edson Martins vamos procurar vamos lá gente vamos lá mais comentários aqui escreva aí escreva escreva vamos aqui vamos aqui mais comentários vamos procurar aqui um comentário aí que tenha no mínimo duas linhas três linhas mais comentário aqui o Plauto Leal de Crato de novo escrevendo o que eu acho interessante é que esses pastores citam versículos bíblicos como se realmente esses fatos tivessem ocorrido os fiéis coitados acreditam cegamente nas palavras desses espertalhões mais a frente aqui de novo Plauto Leal que maravilha ele escreve assim vamos lá professor para os cristãos Deus continua sendo bom mesmo estando inerte diante das injustiças sociais diante da violência diante de tantas catástrofes a desculpa do crente é dizer que se o próprio Jesus sofreu e morreu por nós então por que não podemos sofrer inclusive eles citam aquele famoso versículo onde o próprio Jesus teria dito que no mundo teríamos aflições o problema é que se formos analisar a Bíblia diz que esse suposto Messias morreu pelos nossos pecados no entanto a humanidade continua pecando diz também a Bíblia que Jesus carregou as nossas enfermidades na cruz sobre si e mesmo assim as pessoas continuam adoecendo e morrendo afinal Jesus morreu para que então Jesus morreu para que então se o seu sacrifício não foi capaz de apagar nem mesmo a marca do pecado original então não sei qual o sentido de ele ter morrido pela humanidade que Deus é esse que permitiu que seu filho unigênito e inocente morresse pelos pecados da humanidade cadê o senso de justiça desse Deus um Deus que se agrada com sacrifícios humanos não pode ser chamado de bondoso e por fim a Bíblia traz inúmeras promessas de um Deus que não desampara as suas criaturas como o que está no Salmo 34 muitas são as aflições do justo mas Deus os ouve e os livra de todas tudo mentira tudo mentira Deus algum existe Deus algum livra as pessoas de sofrimentos no mundo o sofrimento não é exclusividade do ser humano as doenças e a morte não são exclusividades do ser humano todos todos os seres vivos sofrem sem exceção atribuir o sofrimento tal pecado é idiotice a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas mas tal afirmação é incoerente pois enquanto inúmeras pessoas vivem em situação de extrema miséria outros levam uma vida de luxo e ostentação imagine um Deus que diz ser o dono do ouro e da prata um Deus que diz ser um pai misericordioso mas fecha os olhos diante das injustiças sociais não é capaz de amparar o aflito ou a viúva a não ser na Bíblia a pergunta é essa divindade não age porque não pode ou porque não quer dizer que Deus não pode interferir no livre arbítrio é o mesmo que aceitar a sua omissão o que não parece ser compatível com os ideais de justiça se até nós seres humanos com as nossas limitações somos capazes de nos compadecer com o sofrimento de um irmão o Deus que é amor e todo poderoso prefere ficar de braços cruzados o mais incrível é que mesmo diante disso tudo os cristãos ainda insistem em dizer que Deus é bom veja só veja só o que a religião faz com a mente dos seus adeptos a ideia de que existe um Deus de amor é a propaganda mais mentirosa do cristianismo para vender uma falsa esperança é dessa forma que a religião faz as pessoas aceitarem a sua má sorte e assim consiga arrebanhar cada vez mais ovelhas carentes para sustentar o comércio da fé são as pessoas mais carentes que precisam recorrer a uma divindade que nada faz por elas já os líderes religiosos vão ficando cada vez mais ricos sugando até o último centavo dos fiéis a ignorância no meio religioso atinge os mais diversos níveis sociais do mais rico ao mais pobre todavia são os pobres que mais sofrem pois tem que contribuir tirando de suas escassas economias para manter essas empresas chamadas de igrejas eis aí a bela explanação de Plauto Leal que mora em Crato no Ceará e que foi cristão fervoroso durante muitos e muitos anos vamos aí procurando mais comentários vamos aí quem mais comentou aqui estou procurando estou aqui procurando vamos aí aqui parou vamos procurar outro vídeo aí vou procurar aqui o vídeo a bíblia e a família do rei Davi eu fiz esse vídeo há um mês vamos procurar nesse vídeo alguns comentários vamos lá enquanto aí eu procuro vou cantar aqui Elvis Presley para que você aí não fique não fique aí esperando em silêncio love me tender love me sweet never let me go you have made my life complete and I love your soul love me tender love me true all my dreams o Ricardo o Ricardo aqui 4195 escreveu assim bom dia meu querido amigo você é uma ótima pessoa adoro o seu trabalho desde muitos anos que lhe sigo e vez e outra vejo seus vídeos e só não os vejo todos por falta de tempo mas já mostrei seus vídeos a muitos amigos e hoje eles adoram seu trabalho assim como outros ateus que também fazem belos trabalhos como o Antônio Antônio Galvão Jason Ferrer e Antônio Miranda obrigado aí Ricardo vamos lá obrigado vamos aqui procurar mais comentários opa há um aqui aqui o Tadeu Pedro Fernandes Leite volta aqui a comentar ele escreve assim olá caro professor que a sua sobriedade se espalhe entre nós só para lembrar que na minha primeira família ou melhor só para lembrar que na primeira família que é uma lenda bíblica houve um terrível assassinato um crime hediondo caim caim mata seu irmão abel será que o pastor Cláudio Duarte do humor lembrou disso ele ficará confuso ou irá fazer chacota dando gargalhadas pelo ocorrido grato 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 por mais um vídeo de qualidade escreve aí o Tadeu grande Tadeu vamos lá vamos lá mais comentários aqui gente o Edson Martins volta aqui a comentar Edson Martins mora em Rio Grande da Serra São Paulo ele escreve assim de gracinha em gracinha o pastor Cláudio Duarte vai botando no rabo do fiel e os fiéis sorrindo escreve aí Edson Martins vamos lá gente vamos lá vamos procurando aqui mais comentários o Alain Maurício escreve aqui Alain Maurício ele mora em Camassari na Bahia ele escreve assim caro professor a Rosiane tem razão tem horas que não tem como evitar o riso diante das bobagens propagadas pelo pessoal evangélico não tem como evitar o riso mas eu tenho uma sugestão na parte de baixo do vídeo tem um botãozinho escrito pause que todos sabem que serve para pausar o vídeo quando eu vejo que não vou conseguir segurar o riso logo eu aperto o botão de pausar o vídeo daí eu dou minha risada e depois volto a continuar o vídeo eis aí o conselho de Alain Maurício vamos lá gente vamos lá vamos lá vamos lá mais comentários aqui vamos procurando vamos procurar vamos procurar aqui vamos aqui vamos aqui aqui parou vamos passar para outro vídeo em busca de mais comentários vou aqui abrir o vídeo aqui escândalo evangélico numa festa infantil vou abrir aqui esse vídeo gente eu fiz há um mês um mês então vou procurar aqui alguns comentários vamos lá novamente aqui quem escreve beleza francarino filho que mora em pentecoste ceará ele diz assim é muito triste professor mas muitos religiosos fanáticos causam sofrimento não só a outros religiosos mas também aos próprios familiares muitos cristãos aí é uma vergonha diz ele e foi cristão católico durante muitos e muitos anos muito bem vamos aqui procurando mais comentários aqui mais um comentário do grande Plauto Leal que mora em Crato Ceará o Plauto escreve assim realmente é um absurdo tamanha ignorância até porque se formos analisar seja a igreja católica ou protestante é tudo farinha do mesmo saco uns criticando os outros mas na verdade todos vivendo no mesmo engano de qualquer maneira a gente vê aí o quanto esse povo é intolerante e nesse caso eu me refiro aos evangélicos porque cada pessoa tem o direito de ter a sua crença por mais ilusória que seja ainda que essa crença não faça parte de sua religião as pessoas devem respeitar no entanto eu duvido um evangélico estabelecer uma relação de amizade com a pessoa espírita ou da umbanda ou ainda do candomblé jamais porque para elas são doutrinas entre aspas demoníacas daí a gente vê a ignorância desse povo religião ao invés de unir as pessoas só serve para causar desavenças essas pessoas dizem ser cristãs mas não vivem o mandamento principal que é amar o próximo pelo contrário o que elas pregam é a intolerância a qualquer credo diferente da religião delas o cristianismo é pura hipocrisia escreve aí plato leal que foi durante muitos e muitos anos ele foi cristão católico muito bem vamos aqui em busca de mais comentários aqui vem agora o Henrique Agostinho Silvério o Henrique Agostinho Silvério é profissional do desenho sempre ele comenta em meus vídeos se você estiver precisando de um profissional em desenho entre em contato com Henrique Agostinho Silvério então vamos lá ele escreve assim boa tarde nobre professor Eustáquio por conta do evento da parada do dia do orgulho gay eu assisti a um vídeo de um jovem pastor afirmando que Deus odeia gays sendo que supostamente Deus é amor eles realmente não sabem o que falam ou fazem pois o mais importante é sempre ter um discurso que motive os fiéis a abrir a mão e dar mais dinheiro para a igreja mesmo que isto os transforme mesmo que isso os transforme nas pessoas mais abjetas do planeta eis aí o recado de Henrique Agostinho Silvério vamos lá gente procurando aqui vamos procurando aqui vamos lá a Maria Luzia Maria Luzia ela diz assim professor gosto muito de ouvir seus vídeos são muito bons moro na cidade de Guariba no estado de São Paulo o evangelho é uma praga ainda bem que eu saí dessa praga desse evangelho escreve aí a Maria Luzia e vamos lá procurando mais comentários vou aqui abrir agora mais um vídeo que eu fiz há um mês com o título no cristianismo é proibido duvidar vamos aqui então vamos aqui em busca de mais comentários vamos aqui em busca de mais comentários vamos aqui vamos aqui quem comentou aqui vamos aqui Edson Martins volta a comentar aqui ele escreve assim só apareceram os ateus depois que os homens inventaram os deuses e religiões quem não questiona nada está sujeito a tudo mais um vídeo espetacular Edson Martins direto de Pedro da Aldeia no estado de São Paulo muito bem gente vamos aqui ainda o Carlos Otávio o Carlos Otávio escreve assim Carlos Otávio parabéns para nosso ateu cantor professor professor um dia fui convidado por um amigo meu para ir em uma festa de aniversário na casa dele era aniversário da filhinha falei com minha esposa nós preparamos e fomos chegando no local na casa do meu amigo tinha muita gente professor muita gente má tinha um problema eram todos evangélicos porque a esposa do meu amigo era desta crente fanática tinha muito pastor lá e pastora aí eu logo pensei nisso né que não vai prestar pensei assim não vai prestar e eu e minha família éramos católicos e eles evangélicos por aí o senhor já pode imaginar minha filha estava na época com 12 anos a rafaela era professor estava vestida com uma camisa com a estampa de nossa senhora aparecida e no meio destes crentes eles começaram a comentar sobre a igreja católica e principalmente da blusa da minha filha até que um pastor teve a infelicidade de chegar perto da minha filha e começar a coagir ela por estar portando aquela placa nisto outros crentes foram aderindo àquele massacre eu professor por causa da minha amizade e respeito com meu amigo eu procurei me controlar mas tudo tem limites rodei a baiana xinguei estes crentes na hora eles todos mandei que eles todos fossem para aquele lugar professor pedi desculpa para meu amigo que com um gesto me disse você agiu certo enfim este acontecido foi muito bom para abrir nossos olhos sobre estas bobagens chamada religião eu minha esposa e minha filha estamos livres não dedicamos nosso tempo a acreditar em um Deus e nem vivemos dentro de igrejas aprendemos professor que não precisa de nada dessa ilusão para sermos humanos eis aí o recado de Carlos Otávio e aqui o último gente para hoje vamos aqui procurar o Mamadou de Jalo escreveu assim graças a Deus me tornei ateu pode ser também daquilo que nós tratamos da lei da natureza ou seja a causa da nossa existência mas não significa que existe um ser sobrenatural chamado Deus que nos cuida como dizem esses livros aí de religiões cada um de nós sabe que existe uma causa da nossa existência mas de forma que as religiões nos explica a nossa existência é que não temos nada a ver com essas razões veja uma diferença entre um ateu e um religioso por exemplo um ateu sabe que um mais um é igual a dois agora para um religioso um mais um pode ser dois ou pode mudar a ser três quatro ou cinco e assim sucessivamente obrigado professor Eustáquio pelo sucesso que o senhor está fazendo o meu problema é a explicação em escrita não é fácil para mim mas espero que me entendam obrigado eis aí gente mais um vídeo aí com comentários e vamos comentar vamos porque aqui no meu canal você tem espaço muito obrigado obrigado